Com o dólar chegando a operar a R$ 4,24, os combustíveis são os primeiros produtos a sofrer os reflexos do preço alto da moeda aqui no Brasil. O preço do dólar vai influenciar em todas as commodities que a gente vai estar comprando aqui no Brasil, vamos dizer. E o petróleo, na verdade, ele é precificado na Bolsa de Valores. Então aí você tem um preço em dólar do barril de petróleo e com certeza vai afetar aqui o nosso preço nacional. A interferência na gasolina vem de todos os fatores e o dólar é um deles porque é com o dólar que se compra o petróleo. Bastante consumidos pelos brasileiros, o pão e o café também podem ser impactados com a alta. O pão francês, por exemplo, leva na receita um produto que é importado e que pode ficar até 20% mais caro. E para quem costuma importar produtos, vai ser preciso pensar e fazer muitos cálculos. Porque além do dólar estar operando lá em cima, há também outros impostos que ajudam os preços ficarem ainda mais altos. O consumidor final tem que sempre lembrar que do momento que ele compra o produto até o fechamento da fatura, o câmbio pode subir ou diminuir. Ele pode ter um bom resultado, que seria uma diminuição do câmbio, às vezes ter um produto um pouco mais barato do que ele havia visualizado no momento da compra. Ou o produto acabar se elevando o preço e ainda incidindo os outros encargos que deixam ele um pouco mais caro. Então, quando você vai fazer a compra, você tem que realmente verificar se você não tem a disponibilidade desse produto nacional. E se essa diferença, se houver nacional e internacional, se realmente vale a pena o risco de sofrer uma elevação do preço por mudança de câmbio e etc. A partir de 1º de março, os bancos serão obrigados a fechar as faturas com o mesmo valor que o dólar estava no dia da compra. Isso vai melhorar um pouco porque a pessoa já vai saber quanto vai pagar. As empresas têm recursos também, podem fazer operações de trava de dólar, mas a grande maioria das empresas não sabe fazer ou não tem acesso a essas operações. Essas, então, ficam reféns da alta do dólar. Uma empresa que devesse 100 mil dólares até 20 dias atrás, ela devia 400 mil. Hoje, ela está devendo 425 mil e ela não tem controle sobre isso. Então, esses são os dois grandes impactos da alta do dólar. Uma pressão inflacionária e um aumento da dívida sem que o devedor possa fazer muita coisa. O receio é que o coronavírus afete a procura pelo mercado chinês. O Brasil, por exemplo, pode sofrer por ser um grande exportador de commodities, como é o minério de ferro. Com a baixa demanda chinesa por esses produtos, a expectativa é que entre menos dólar no país, fazendo com que a procura pela moeda aumente e o preço suba. Há investidores daqui que põem o dinheiro lá fora e muito mais o inverso ocorre. Investidores lá de fora que põem o dinheiro no Brasil. Como as bolsas ficam em queda, porque todos os investidores ficam temerosos de investir, eles naturalmente vão comprar a moeda americana. Então, a alta na demanda da moeda americana faz com que ela suba. Quando houver um interesse maior pelas ações, isso naturalmente vai voltar a se equilibrar.